Nervosismo e ansiedade Nos bastidores minutos antes De entrar no palco pela primeira vez Uma grande responsabilidade Para estes novos artistas Da Fundarte Que estão aprendendo a tocar Os instrumentos musicais Muito nervosa, muito mesmo É uma emoção diferente A gente fica muito preocupada Em não é a Para que as pessoas curtam a música Para que as pessoas entendam Que a gente está dando o melhor da gente Mas o nervoso sempre é demais Assim como a Paula Que estuda clarinete Os alunos de violino, saxofone e piano Se apresentaram em um sarau Dos alunos de curso básico De música da Fundarte No Teatro Terezinha Petricardona Em Montenegro Hoje está acontecendo o primeiro sarau De alunos da Fundarte Dos alunos de curso de música Da Fundarte E é um evento que acontece Todos os meses Do ano letivo da Fundarte O que foi preparado para hoje? Repertório que foi preparado Nesses dois meses de aula Que os alunos tiveram E qual a importância desse momento, cara? Para os alunos é muito importante Porque eles têm a oportunidade De mostrar para os seus pais Para a comunidade Para os colegas O que eles têm preparado Desde o início do ano até aqui A iniciativa integrou A comunidade do Vale do Caí E familiares Com alunos e professores da Fundarte Foi uma ótima oportunidade De mostrar o trabalho Desenvolvido em sala de aula E de acordo com a professora O nervosismo é normal Na primeira vez Que os alunos sobem no palco Eu acredito que todos nós ficamos Porque não é só o trabalho deles Que está no palco É o nosso trabalho como professores também Mas eu acredito que o aluno que se apresenta Ele deve confiar na prática E na qualidade da sua preparação em casa Quanto mais ele se preparar Mais seguro ele vai estar no palco Esse momento é muito importante Para os alunos que estão começando Para poder mostrar os seus trabalhos Desenvolvidos durante o ano E já ir se habituando com o público Com o ambiente, palco Isso é importante Pegar um pouco de intimidade Com o meio artístico E o resultado final do sarau Agradou o público Agradecer o público Agradecimentos 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 Obrigado.